O Amapá vai depor em CPI da Câmara dos Deputados em Brasília sobre investigações envolvendo o tráfico de pessoas entre o Amapá e a Guiana Francesa. Vamos a Capital Federal saber os detalhes com o Elton Lopes. Boa noite, Elton. Boa noite. O delegado da Polícia Federal de Oiapoque, Everaldo Jorge Martins Eguchi, vai ser ouvido amanhã, às 10 horas da manhã, pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas para falar sobre os casos que estão sendo investigados no município. Essa audiência vai ter caráter sigiloso para não comprometer investigações que estão em andamento. O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, que convidou o delegado da Polícia Federal para falar na CPI, acredita que ele tem informações suficientes para que a comissão desencadeie uma investigação mais minuciosa sobre o tráfico de pessoas no Amapá. Os tribunais de justiça da região norte aceleram o julgamento de processos para garantir o cumprimento da meta 18, que espera julgar até o final deste ano 119.600 processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública. Até agora, o Tribunal de Justiça do Amazonas é o que apresenta o pior desempenho. Os tribunais tinham julgado até esta segunda-feira 55.175 processos, 46% da meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. A proposta do CNJ é julgar as ações de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública, que deram entrada na Justiça até 31 de dezembro de 2011. Na região norte, o Tribunal do Amapá está mais próximo de cumprir a meta. Já conseguiu atingir quase 90%. Em seguida, aparece em Rondônia com 86% e Acre com 79% da meta cumprida. Já Roraima alcançou 59%, Pará 37%, Tocantins 26% e Amazonas 19% da meta. Os dados estão disponíveis no portal do CNJ. Qualquer pessoa tem acesso aos números e pode fiscalizar o cumprimento da meta. Em nota, o Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Iedo Simões, afirmou que determinou a criação de uma força-tarefa para dar apoio aos juízes do Tribunal de Justiça do Amazonas no cumprimento desta meta. Além disso, ele quer prioridade na digitalização desse tipo de processo na capital e nas comarcas do interior do Estado. Paralelamente, os magistrados devem indicar as dificuldades na tramitação de procedimentos processuais. A ideia é elaborar uma cartilha para dar mais celeridade aos julgamentos. E agora, um aviso aos beneficiários do programa Bolsa Família. Termina no dia 13 de dezembro deste ano o prazo para a atualização dos dados cadastrais. Quem não atualizar os dados a tempo pode ter o benefício cancelado. A atualização dos dados deve ser feita a cada dois anos e funciona como pré-requisito para a permanência no programa. Ana Cristina preferiu não deixar para a última hora. Já com os documentos, tratou logo de fazer a revisão. Eu nunca pensei em ficar sem ele, porque ele me ajuda bastante mesmo. Me ajuda a comprar fralda para meu filho, me ajuda a comprar tudo para dentro de casa. E também, principalmente, para ajudar minha mãe, que precisa muito também. Eu não posso dar nenhum vacilo e ficar sem, não é? Mais dados do Ministério do Desenvolvimento Social revelam que das 13 milhões e 800 mil famílias beneficiadas, mais de um milhão ainda precisam atualizar os dados. Só na região norte, são mais de 148 mil. O Pará é o que tem o maior número de pendências, com quase 85 mil cadastros por fazer. Em seguida, aparecem Amazonas, Rondônia, Amapá, Acre, Tocantins e Roraima. Para atualizar os dados, basta comparecer à Prefeitura ou a um centro de referência de assistência social. E não esqueça de levar um documento oficial com foto, CPF, autodeclaração de renda, o número do telefone e o endereço para contato. A coordenadora de benefícios do Ministério lembra que o redastramento também evita fraudes e deixa o alerta. Quem perder o prazo de 13 de dezembro, já começa 2014 com benefício bloqueado. Ainda assim, as famílias devem procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e atualizar o cadastro até 14 de fevereiro. Se a família fizer a atualização até 14 de fevereiro, ela não corre o risco de, no mês seguinte, ter o benefício cancelado. São esses os destaques desta segunda-feira aqui na Capital Federal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. No dia 13 de setembro foi comemorado o dia do C. A cidade escolhida foi Manacapuru. No evento, vários produtores rurais do município participaram. Foi possível retirar documentos, cortar cabelo, fazer diversas outras atividades disponibilizadas aos agricultores do município. O evento foi realizado na última sexta-feira no município de Manacapuru. O Dia de Cooperar, conhecido em todo o Brasil como o Dia C. Campanha de estímulo ao voluntariado cooperativista. O evento foi uma ação solidária de valorização para os mais de 500 cooperados da Comapem e seus familiares. Então, o Dia C é o dia de cooperar. É um dia em que as cooperativas mostram como é possível transformar uma sociedade, trazendo a solidariedade, a ajuda mútua, como um instrumento para promover o desenvolvimento econômico. Seu Petrônio Marinho é um dos primeiros cooperados da Comapem. Ele é produtor de juta há 55 anos. Ele conta como iniciou. Eu comecei na atividade de fibra desde os 17 anos. Então, por muita dificuldade naquelas épocas, a semente nós tínhamos que plantar, apanhar, para produzir. Nós conseguimos reunir em Manacapuru, numa casinha muito pequena, para fundar uma cooperativa. O cooperativismo é a forma mais justa da divisão de responsabilidades e principalmente dos lucros entre os pequenos. Mas aqui em Manacapuru a gente está vendo que as cooperativas vão além disso. Eliana é a presidente da Comapem, que pegou fogo este ano no mês de julho. Ela fala da importância deste dia. Bem, hoje, como o próprio dia fala, é o dia C, o dia de cooperar. Então, o cooperativismo vem com o objetivo de mostrar a solidariedade do cooperativismo, em especial aos nossos cooperados, da Comapem, devido ao incêndio que aconteceu. E para mostrar para os nossos cooperados, dar uma gestão de ânimo, incentivo, mostrar a importância de estarmos juntos. E a capital do estado do Acre, a cidade de Rio Branco, recebe visita do cônsul da Agência Nacional de Petróleo. O objetivo é debater a possível exploração e produção de petróleo e gás natural na bacia do Rio Acre e parte do Amazonas. O auditório estava lotado de pessoas interessadas em saber se o petróleo no Acre foi para esclarecer a exploração e produção de petróleo e gás na bacia do Acre que Rio Branco recebeu na última semana a visita do consultor da Agência Nacional de Petróleo, Nilton Monteiro, que está otimista com a possibilidade. A ANP já gastou mais de 100 milhões de investimentos em levantamento de geofísica, sísmica, geoquímica e todos os números indicam que a gente tem hora. Para o governador do Acre, Tião Viana, é uma oportunidade de mudar a economia acreana. Uma grande oportunidade para mudar a economia do Acre e assegurar que os recursos do que vem para o governo sejam para o desenvolvimento socioambiental. Mas a futura exploração não se restringe apenas ao Acre. Alguns blocos estão em território amazonense. Então, parte desses blocos ficam no estado do Acre e parte no sul do Amazonas, sul-deste do Amazonas. Então, todo o processo de exploração vai ter que ser compartilhado com o estado do Amazonas, coordenado pela Agência Nacional de Petróleo. No final de 2013, serão feitas licitações públicas, onde empresas de todo o mundo poderão concorrer para a exploração da área. Até lá, estudos complementares ainda serão realizados. Nesta segunda-feira, uma escola particular de Manaus recebeu a visita dos familiares da missionária Ida Nelson, uma das pioneiras da evangelização batista na Amazônia. Os familiares de Ida Nelson visitaram a instituição que homenageia a missionária, precursora do trabalho batista na Amazônia por volta do ano de 1900. A missionária Ida Nelson, juntamente com seu esposo Eurico Nelson, foram pioneiros no trabalho batista no estado do Amazonas. O nome Instituto Batista Ida Nelson vem como homenagem a essa missionária. Alison Trendel estudou a língua portuguesa por um ano para a viagem ao Amazonas. Ela conta da emoção de estar na escola que homenageia sua atriz-avó. É um momento muito especial por toda a nossa família. Nós todos temos sonhado com esta viagem ao Brasil pelo menos há uma década. A experiência aqui no Brasil é muito boa. No ano passado, a escola completou 70 anos de existência, formando inúmeros profissionais espalhados pelo país e mundo. Ver tanta história assim deixou seu Ivo Nelson emocionado. Ele é neto de Ida Nelson e conversou conosco com o auxílio de um tradutor. Ele chorou quando ele ouviu o cor das crianças cantando e que eles ficaram muito felizes por todo o trabalho que tem sido feito e eles se sentem muito honrados por tudo aquilo que eles puderam ver aqui e sentir. Quando pergunto se ele pretende voltar... Ele já está ficando um pouco idoso para fazer isso de novo, mas talvez os filhos dele e os netos voltem mais vezes. Confira agora o destaque desta terça-feira do Jornal do Comércio. Amazonas minimiza novas propostas sobre o ICMS. O secretário da Fazenda do Amazonas, Afonso Lobo, minimizou a proposta de governadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste que buscam novos rumos para a reforma do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Planejam a ação para adiar a edição de súmula vinculante do STF que acaba com a guerra fiscal, que estudam propor, projeto de lei que cria, uma política nacional de incentivos fiscais e financeiros para os estados brasileiros baseados em sua participação no PIB, Produto Interno Bruto Nacional. Existem muitas propostas. Todo dia surgem propostas novas e diferentes. O ideal é que não haja incentivos fiscais, a não ser aquele aprovado pelo CONFAES, comentou. A senadora Vanessa Graziottin, PC do B, também considerou a ideia como inviável. IPHAN e Santo Antônio Energia anunciam início das obras de restauração do Cemitério Histórico da Candelária aqui de Porto Velho, no ano que vem. O Cemitério da Candelária faz parte do conjunto histórico da Madeira Mamoré, mas apesar da importância, está abandonado. Difícil encontrar as sepulturas dos trabalhadores da Estrada de Ferro. O projeto de restauração está em andamento desde 2008, mas o cronograma só agora foi fechado. A decisão foi tomada em conjunto com a Santo Antônio Energia, que vai executar a obra. Além da data, também foi definido tudo o que será feito para melhorar a estrutura do Cemitério da Candelária. E veja em instantes. Apesar do registro de um caso de febre amarela em Roraima, é baixa cobertura de vacinação no Estado. Voltamos já. Apesar do registro de um caso de febre amarela em Roraima,